O Matheus sempre gostou de desenhar e pintar e foi reconhecido nacionalmente por isso. Ele ganhou o concurso promovido por uma rede de bancos cooperativos. A arte dele recebeu o título A Cooperação Gera Proteção. O concurso cultural do Instituto Cicobi visa disseminar práticas do cooperativismo para a comunidade escolar, para alunos de escolas públicas e privadas do ensino fundamental. O desenho do Matheus fez tanto sucesso que venceu em três categorias, a local, a regional e a nacional. Ele gastou três dias para fazer esta obra de arte, como todo bom artista vai explicar para a gente o contexto. Matheus, temos aqui pingos, um guarda-chuva e pessoas. Vamos ver aqui, começando por esses pingos, o que são eles? Os pingos representam queimada, poluição, gás carbônico e desmatamento. E essas pessoas cooperando, se elas fazerem sua parte e cooperarem e estimular os outros, o mundo vai ser salvo de tudo isso. O incentivo da família nunca faltou. A gente sempre incentivava, sempre acolhendo ele, preparando ele também, para o caso de não vencer as etapas. E quando eu fiquei sabendo que ele tinha passado para o local, a gente não sabia ainda do regional, mas ele já tinha falado que tinha passado em uma etapa. A gente celebrou, a gente fez uma oração, agradeceu a Deus por isso. E depois, ele, acho que foi assim, na mesma semana, a diretora da escola, a Rúbia, entrou em contato comigo, informando que ele tinha passado na etapa nacional. Matheus é aluno do Ministério Filantrópico Terra Fértil, Unidade Ágape, Entidades Sem Fins Lucrativos, e que tem um centro de artes onde os estudantes aprendem sobre vários pintores famosos. É a primeira vez que um aluno ganha destaque nacional nessa categoria. A Thaís, que é a educadora do Matheus, ela é fruto do trabalho. E hoje, o mesmo jeito que fizeram com ela, que cooperaram com ela, hoje ela está cooperando na vida do Matheus e na vida de centenas de crianças. A ideia de cooperar para o bem do planeta é uma semente plantada pelo Matheus. Ele ensinava a gente o que pode fazer, o que não, é poluição, é isso, não pode jogar lixo. Então ele participava, a família dessas questões. Se todo mundo cooperar, a gente consegue fazer o mundo melhor. O desenho deu ao menino materiais de pintura, um tablet e um computador, além de um troféu. Ele não tem a intenção de ser artista, mas sim de ganhar outros troféus e mudar o mundo para melhor, independente da profissão. Não pretendo ser um artista, não. O que você pretende? Eu quero ser um jogador de futebol. Entendi. E, mas mesmo sendo jogador de futebol, dá para cooperar de várias maneiras, não dá? De que forma, por exemplo? Não jogar lixo no campo de futebol, não jogar lixo na grama, ajudar os outros. E aí O que é isso?